Me perdoa, mas eu já peguei sua viga Mas eu sou mais cachorro do que imaginar Sabe por que? Eu já peguei sua viga E fiz amor gostoso, 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 gostoso E gostosinho, gostosinho, me fiz amor gostoso Gostoso, 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 gostoso E gostoso, gostoso, bem no balasco Diferente, igualmente, atraente Boicinho, feita a brincadeira Sucesso! Tu fica me julgando, falando que eu sou safado E não aguento ver o rabo que saia do meu lado Vou te contar uma coisa que tu não sabe Espero que você não tenha um piripaque Se vir na contramão, aqui é colisão Aí eu pego o mesmo Mas eu sou mais cachorro do que imaginar Eu já peguei sua viga E fiz amor gostoso, gostoso, gostoso Gostoso, gostoso, gostoso Gostoso, gostoso Gostou de um reino valendo, do ferreiro, da fraquete, do pobreiro, remexe, nasce pra gente Fazinho, o rei da bregadeira, é sucesso, é moral, e o povo faz Tu fica me julgando, falando que eu sou safado, que não aguento ver o rabo de sair do meu lado Vou te contar uma coisa que tu não sabe, espero que você não tenha um piripaque Se vir na contramão, de frente é colisão, aí eu pego o mesmo Mas eu sou mais cachorro do que imaginar Eu já peguei sua briga e fiz amor Gostou, 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 gostou E eu fiz amor, gostou, 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 gostou Ó, 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 balança, isso só parece, ó Hoje é gostoso, 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 gostoso E gostou, 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 gostou Vamos embora, produção É sucesso